A Palavra de Vida Eterna do Evangelho segundo São Mateus capítulo 19 versículos 3 a 12 Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher a não ser em caso de união ilegítima E se casar com outra, comete adultério Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar sim Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim Outros porque os homens assim os fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda A proposta do seguimento de Jesus é extremamente exigente E essa proposta Nos leva a ter um conceito a respeito do matrimônio Da sua santidade e da sua responsabilidade O mesmo evangelho faz a proposta para pessoas que Renunciam ao casamento por causa do reino dos céus São duas possibilidades de você se realizar no amor Você dá a vida por uma outra pessoa A sua esposa Para o caso dos homens O esposo para o caso das mulheres Você entrega a sua vida totalmente E realiza a sua vocação do amor Outros São chamados a realizar esta vocação do amor Doando-se pelo reino de Deus Pelos valores do reino de Deus São duas vocações de amor Duas possibilidades para a pessoa Sair de si mesma Para construir o reino de Deus Cada um de nós Dê a sua resposta e viva com fidelidade Na vocação que lhe foi concedida É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna